Diretamente é... Restante, love back Puta de tromé no baile da plataforma Com duas amigas, cavallona Tu tá louca de balinho, louca de licor Ou louca de maconha Só no sexe, só no match love Te arrastei pra base, tá que pirou cada forte E só no sexe, só no match love Te arrastei pra base, tá que pirou cada forte Eu quero a tu, senta que tá demais Vai no peru, toma-me pra bubá Eu quero a tu, senta que tá demais Vai no peru, toma-me pra bubá Cê tá com força que eu sei que toco letra Rebola em câmera lenta Monta por cima de B Se acaba, fogueta Trava em pó, viventa Rebola em câmera lenta Monta por cima de B Joga por cima do pão na sequência Senta com força que eu sei que toco letra Rebola em câmera lenta Monta por cima de B Se acaba, fogueta Trava em pó, viventa Rebola em câmera lenta Monta por cima de B Joga por cima do pão na sequência E só no sexe, sexe Só no match love Te arrastei pra base, tá que pirou cada forte E só no sexe, sexe Só no match love Te arrastei pra base, tá que pirou cada forte Eu quero a tu, senta que tá demais Vai no peru, toma-me pra bubá Senta com força que eu sei que toco letra Rebola em câmera lenta Monta por cima de B Se acaba, fogueta Trava em pó, viventa Rebola em câmera lenta Monta por cima de B Joga por cima do pão na sequência É E ele Emicila novamente É O Então pega, vizinho O 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